For the last episode of the Ninja Gaiden Oh, oh, oh! Os caras bailam aqui pro Kappa Games! Os caras bailam! Os caras bailam! I am the Ninja Warrior! Hey man, she becomes a true hero and you're a real yamuza! Ahhhh! Yeah... We shall understand卡 node Não é pra baixo, cara, eu fiz as naisas. Não é pra baixo, cara, eu fiz as naisas, cara, eu fiz as naisas, cara, eu fiz as naisas, cara. Eu sou o true ninja, com duas ferramentas, para lutar contra o true hero. Caralho, não deu. Estava ali todo equipado, meu povo a ser humano, ligou com o poder todo ao máximo. Não, não deu. Outzone Outzone Hey, to fight against Kappa Games Blah Crazy So crazy Many of the fiends are Hey Make it out, voice man out Hey, I killed two guys at the same time Hey, I killed two guys at the same time No 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 Pain No Nem No 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 Why No Se O que você está dizendo para mim? Ok, caralho, ok. Esta foi forte. Ei, espetá-lo. Coitado aqui, algo estranho. Eu vou fazer a... Os placchos todos são no gás e não vai ser tudo. Olha... Ui... Vamos! Vamos para aqui mais forte. Vamos matar aquele lugar... ...não tem... Vais morrer... Vais morrer... Ui... O gás apareceu aqui outra vez? Ei manel... Ui... Isso é incrível... Só acontece o carro aí... Ei... Meu... Não me digas que o manel vai aparecer outra vez... Ei... Ei manel... Ui cara... Agora ele está a me controlar a cama... ... E... O... 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 Aham... E eu vou fazer merda outra vez! E vou nascer os aliens outra vez... Vou assaltar só uma manuinha. Olha para casa, não fizeram resposta. A CIDADE NO BRASIL Ai, moço. Vai ser foda agora aqui. Olha o fogo, agora eu vou falhar pra caralho, mano. E aí, meu, para que é que eu soltei? Era só andar dizendo isso, né? E aí, agora foi o máximo. E aí, fiz merda. Não era por aqui o caminho. Já percebi. E aí, caralho. E aí, rio yabuza. Continuamos. E aí, rio yabuza. Nunca fui embora nestas cenas aqui de saltar nestes. E aí, caralho. E aí, caralho. Ah, eu fiz as negras. É para aqui, caralho. O que é que eu queria fazer? Está um triumbo. E é para aqui. E aí, esquece de me saltar. E agora é para aqui. E aí, caralho. Peguei-me. Ah, pерrego. Vamos. E ai, e aí? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pôr aqui os brincos do poder. Equipe sócios. Tem acessórios. Jade Wings. Power. Já tiramos mais energia aos inimigos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, nós agora estamos aqui a procurar, ela quer ver se a irmã chega a razão, se matá-la, etc. Vocês sabem, elas são duas irmãs. Uma transformou-se num Fiend, que é a Greatest Fiend. Só, pá, tem a ver com a história, não é? Que certas pessoas se transformam nestes seres. Nem toda a gente se transforma, mas são só certas pessoas especiais. É que se transformam nestes seres. É que a minha geração. É que a opção da Playstation 3 tem mais stages, tem mais cenários, tem mais níveis, em relação a opção da Xbox original e Ninja Black. Ei, carai. Estes gajos puxaram-se perigosamente. Ei, carai. Ei, mano, o fogo do gajo é forte. Ei, carai. Ei, cara, o fogo do gajo é forte. E ainda apareceu mais alien. E ainda apareceu mais alien. Ei, caralho! Ah, não tem poder ainda... Ei, caralho! Fogo! Minha sorte é que tenha aparecido energia, senão estava lixado. Agora está mais a limpeza depois para não acabar com o caminho corruir. E foi ele? Aham! Agora já tem poder! Só que caminhar para aqui. Vejamos isso no próximo episodio. Vem cá para aqui que está a provar os remédios. Vem cá para aqui. No caso, não estou a esconderijo. Não tem que esconderijo. E caralho! Já bateu, não? Como é que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos ali! Vamos lá! Pronto! Acho que vai a gente usar! Vamos lá! Ah! Шampira terá que a gente usar! Pera pra aqui Onde é que eu rei e como parou? Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado Comentem o canal com um like E esperem mais por aqui para séries do canal do Gapak Games Eeeeeeeeeeeeeeeeee Cabe os nossos amigos, meus amigos E bem-vindo à minha canal In the next episode of Ninja Gaiden. So strong, so beautiful. How wonderful both of you sisters are. The other one has quite a temper. Alma is such a nice and innocent girl. Lord Goku seems to be quite pleased with her. You bastard! It seems my evaluation was correct. As always.